A ação foi durante um patrulhamento dos policiais militares do Batalhão de Polícia da Fronteira durante a tarde da segunda-feira. Os militares abordaram dois homens que estavam nesse carro. Durante buscas, eles encontraram 20 quilos de maconha. Os dois de 20 e 21 anos foram encaminhados com a droga e o carro para a delegacia do município suspeitos de tráfico de drogas.